Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o meu pirulitão. Olá, pessoal! E tô com a pinguinha. Oi, gente! Pessoal, vamos jogar hoje... A Scary Teacher! Scary Teacher. E hoje não estamos aparecendo. Mas se vocês querem que a gente apareça aqui, comente aqui e deixa um like nesse vídeo agora! Um, dois, três e já! Pessoal, eu descobri como é que corta o vestido... Da badã. Da Scary Teacher. Gente, eu vou ensinar a vocês. No instante eu corto. Vocês vão ver. Fiquem olhando, tá? Mas antes de mais nada, deixa um like nesse vídeo. Vocês querem que eu vou então... Roda a vinheta! Então, vamos lá, Sara. Presta atenção. Hoje vamos cortar o vestido da véia feia. A Scary Teacher vai se dar mal. E, pessoal, se liga aí nos passos pra vocês também conseguirem... Quem não consegue cortar o vestido vai aprender hoje. Muito fácil. Primeiro ela começa olhando o vestido velho dela. Ai, que bonito. Ela vai fazer uma coisa não se... Ela se acha, hein? Sabia que ela vai subir pra se olhar no espelho e fazer... Nossa, como você está bonito a luz. Mentira! Primeira coisa que eu vou fazer é esperar ela subir a escada. Olha só. Ela vai subir a escada pra se olhar no espelho. Olha, não falei? Subiu a escada. Corre! Corre lá! Lá pra aquele negócio. Olha, Sara. Presta atenção. Fica de olho. Corre aqui pra esse canto aqui. Eu não sei como é que se chama isso. Porão, é. Pega a tesoura. Peguei. Pronto. Ela vai se olhar no espelho. Olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar ela sair do espelho. Porque ela está lá em cima. Ela vai se olhar no espelho. Ela diz, nossa, como eu estou bonita. Olha só essa minha roupa de velha bonita. Uau! Pronto. Agora ela vai descer a escada pra trancar as portas. Que aí é a hora que eu tenho que ser rápido. Lembrando que a gente vai entrar numa porta que tem a parede verde. E depois passar pelo banheiro. Vamos lá. Tá bom. Ai, eu tô nervoso. Não, eu não posso morrer, gente. Enquanto ela desce, é um tempo. Vou pra parede vermelha. Aqui, ó. Do quadro. Venho pra cá. É essa aqui, pessoal. Entrei aqui. Venho pra cá. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso. Eu não vou conseguir. Passa aqui, ó. Tem essa porta. Passa aqui ligeiro. É esse aqui. Não. Cadê? Cadê? Ai, eu tô nervoso. Eu não vou conseguir só porque eu tô nervoso. Não é esse. É esse aqui. Gente, sumiu ela lá. Ah, esse aqui. Aí, ó. Cortado. Corta. Cortei. Corre. Vai pra janela. Vai pra janela. Corre pra janela. Corre, Farinha. Ai, é a janela, pai. Já que escuro. Ai, eu não sei onde é a janela. Vai logo. Eu vou te ver. É lá em cima. Aqui, aqui, aqui. É só abrir essa janela. Espera. Ela vai subir. Ela vai subir. Quando ela subir, eu pulo. Quando ela subir, eu pulo. Preste atenção, pessoal. Entrou na casa, pula. E agora ela vai... Ver o vestido. Ver o vestido cortado. Ela tá indo lá pro quarto. Oh, não. My dress. Aquele menino velho nojento. Cortou meu vestido. Oh, não. E aí, pessoal. O tio Rafa é o cara? Sim ou não? Vai. 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 É pra fazer o quê, Loa? Pegar o pirulito que fura. E assim pegar a almofada. E cobrir a gente sai. Não, a gente vai furar o bum da badia. Colocar um pirulito na almofada. Não, é aquela agulha. Uma agulha. Coloca no safalinho. Só isso. E pegar o saliceiro e colocar, né? Saquei. Vai. Ai, eu pensei que era ela. Vai logo. Vai-te embora, menina. Nossa, foi rápido. Oh, Tchekypon. Ela tá descendo a escada. Agora a finta não é só fazer. Ai. Aquele menino velho nojento. Colocou uma bexiga de uma... Parabéns. Bate aqui, Loa. Fala aí, o Tchekypon. O Tchekypon. Agora é a vez de pirulitão. Miss Tiss Evenis Pinos. Que bexiga que eu tô falando aqui? Fazer o quê, Loa? Ah, pai. É pra pegar a chave primeiro, o rosa. E assim, é só... Aí faz o quê aí, cara? Eu ia pegar o negócio e esconder. É pra soltar o gato? É. É pra soltar o gato, sabe? Tá bom. É pra ela pegar o quê aqui? Deixa eu ver. Eu acho... Pra tirar. O gato presidiu essa ferramenta aqui. Porque ela vai prender, né? Ela tem um gato, é? Sim. Tá lá em cima, Sá. E agora? E agora? E agora? Vai que ela tá lá embaixo. É não, Nubão. É assim. É aqui, ó. Mas ela tá aí embaixo, não? Ela tá aí embaixo, no Brown. Não, a gente tá no purão. Então vai. Eu vi ela descendo uma escada. Fecha essa porta. Põe aqui, ó. Cadê? Cadê o gato? Eu não sei. Tu sabe o que é pra fazer, Sá, aqui, Eloá? Eu não sei, não. Nubão, velho. Olha, ali uma porta, ali uma porta, Sá. Opa. Vai bater aonde aí? Ah. Ah, lá fora, vai. Conseguiu sair. Menos mal. Gente, o que é pra fazer nessa fase? Eu não sei. Ela sentou pra ler um livro. Ela é muito chique, essa velha. O que é pra fazer? Eu não sei, Eloá. Aí tu vai ficar arrudeando, né? Eu não sei, não. Peraí, pessoal. Vamos contar até três e descobrir o que é pra fazer. Um, dois, três e já. Pessoal, voltamos pra o início. E eu traduzi o que tá dizendo aqui, olha. A maldade da senhorita T não conhece limites. Liberte o gato da piscina que ela prendeu. Liberte o gato da piscina. Eu acho que eu sei o que é errado. É burrico. Liberte o gato pobre que ela trancou. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Uma chave vermelha. Aqui tem um negócio, ó. Tá vendo aqui, ó? Tu tem que entrar nessa sala, pai. Só que cadê o gato que tá aqui mesmo? Calma, olha. Ela tá limpando aqui. Aí ela vai sair. Vamos analisar. Parede marrom, pai. Parede marrom. Ela tá em cima. Você vai ter que ir pela escada. Vai. Aquela escadinha que é bem. Só que eu acho que tu vai ter que pegar alguma chave. Eu acho que lá deve ter a chave, né? Vai, sobe a escada. Quando ela descer, você sobe. Pessoal, eu acho que aqui a gente tem que esperar ela descer a escada pra que Sara possa ir lá na sala onde o gato tá preso, entendeu? Agora eu entendi. Pode entrar, pode entrar, vai. Eu tava ali. Calma aí. Vai ligeiro. Entra aí. Entra aí, vai. Pode ir, pode ir. Ela desceu a escada, não? Não. Ela vai descer. Calma, calma. O que que ela tá fazendo? O que que você tá fazendo? Ia. Não, ela não tá descendo a escada. Vai, véia. Desce. Meu Deus. Então vai, Sara. Arrisca. Só que eu tô com medo de perder. Ai, gente. Vocês também são muito medrosas. Ai, precisa entrar. Vai descer. Vai descer. Vai. Ela tá descendo. Entra aí. Ligera, não perde tempo. Calma aí, calma aí. Vai, entra. Entra, pode entrar. Vai, desce aí. Esse aí. Aí, cadê o gato? Pega aquela chave vermelha. Pega aquela chave vermelha. Corre, corre. Não perde tempo, não. Entra aí. E agora? Cadê o gato? Não sei. Não, não, pessoal. A gente já chegou aí em mais uma fase que a gente não sabe. Ela tá aí. Ela tá aí. Desce. Não, ela vai descer. Ai, meu Deus. Ela vai descer. Ela tá aí. Ela vai descer agora. Olha a porta aberta. Vai. Vai ponta a ponta. Corre ligeiro, 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 ligeiro. Corre, corre. Minha carinha ligada. Isso, vai. Fecha a porta. Isso, já tá fechada. Vai pra outra porta. Por quê? Ela tá indo pra aí, menina. Tá vendo, não? Vai embora. Não perde tempo, não. Gente. Calma, menina. Calma, calma. Não criemos cânico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir um like aqui pro pessoal. E se o pessoal deixar muito like, a gente faz mais uma parte ensinando como é que faz pra libertar o gato. O que é que vocês acham, pessoal? É. E essa vez vai ser eu que vou jogar do gato. E se vocês souberem, comentem aqui e nos ajudem, tá bom? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like. Dê um like. Dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. E aí E aí E aí E aí E aí